Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui da série de Judgment, essa daqui é a parte 17, vamos seguindo aqui com a investigação e perguntar pro Tsukumo, né, o que ele arranjou pra gente, beleza? Eu espero que vocês gostem aqui do vídeo, vai tá sendo muito legal, como eu já falei antes, fazer essa série do Judgment e ser o primeiro canal a trazer ela legendada em português com a legenda da Brasil Aliança, né? Valeu galera da Brasil Aliança, continuem com o ótimo serviço, já que a SEGA não faz, vocês fazem, né? E isso é um tapa na cara deles, né? Eu adoro a SEGA, mas nossa, não tem como defender eles não terem lançado patches de tradução pra esses jogos, né? Queria muito entender qual que é o problema dessas empresas em não lançar patches aí pra franquias que começaram a fazer, colocar legenda em português, né? E nos jogos anteriores eles cagam total, né? Enfim, é complicado. Bom, é isso gente, vamos seguindo aqui. O que? Yagami C, foi rápido, né? Você vai ter que perder a sua carreira, né? Hehehe, eu sou uma espécie de franquias, né? Então, vamos lá. É um tipo de tipo de concentração de concentração de um tipo de concentração de um tipo de concentração de 100 metros, a energia é muito forte. E aí Não tem problema, mas não tem problema. Você também pode ouvir o que está na frente do chão. Isso é bom. Eu gostaria de fazer isso. Você pode usar o telefone para o remodem-se. Se você gostar de ouvir o telefone, você pode deixar o telefone para o telefone. Se você quiser ver como um famoso professor de Yagami, você pode ver o que está acontecendo com o telefone. O Tzucuma é muito da hora, cara. Bom, vamos lá. Pra ver se tá tudo certo, né, galera? Calma aí. Ah, som do jogo, minha voz, beleza. Tudo certinho. Marcagens. Tirem o Yagami e bora. Dê, Kamurushu. Aqui já rolou muita história, hein? Muita história. Vai rolar muitas ainda, aparentemente. Pronto. As coisas aqui. Das coisinhas que eu ganhei por derrotar a gangue Keirin. Bom, vamos lá. 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 Vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos lá. 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 É can´alhas. Nossa, que é isso. Vem aqui, meu amigo. Nossa, fila. Meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Cara, essa parte vai ser muito engraçada, meu Deus. Vai estar por aqui em algum lugar, velho. Vou ver pra cá. Aqui eu duvido muito de estar fora do círculo. Cadê o indivíduo? Pra cá não tá também. Não acho que ele tá aqui dentro. Pior que eu não lembro mesmo, viu, gente? Quando eu falo pra vocês lá que eu joguei o jogo só uma vez lá em 2021, o primeiro Judgment, é porque realmente foi isso, velho. Tá aí, Kaito, da frente. Meu Deus. Não, aqui obviamente não vai estar. Eu não acho que ele tá aqui, mas vou olhar ainda assim. Ah, tá aqui. Tchau, tchau. 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 3, 4, 3, 2, 1 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Onde você está? O Tchô-Han... O Tchô-Han-Bak-chi? É o Tchô-Han-Bak-chi... Mas... onde é o Tchô-Han-Bak-chi? O Tchô-Han-Bak-chi é o Tchô-Han-Bak-chi. Se você quer que se passe no Tchô-Han-Bak-chi... Ah, o Tchô-Han-Bak-chi? Você tem a casa de Kho-I-N-Bak-chi? Você sabe que você está a sua família? Se você quiser, você vai ver se você quiser. Entendi. Então... Ah, sim. Agora eu vou estar em uma vez. Entendi. Beleza galera, bora. Se necessário, usarei mais morte súbita, que o negócio é muito bom. Roubado demais. Tem sim, mano. Deixa eu ver se aquele bagulho ainda consta esse aqui. Não é possível. Cara, meu Deus, isso é muito bizarro, velho. Pelo amor de Deus. É isso. Ah, não é? Eu acho que é um negócio de uma empresa. Ah, você está bem? Se você não sabe, é uma coisa que você não sabe. Não é isso. Eu acho que tem uma coisa que você conhece em Câmara. Você sabe? É uma coisa que você conhece? Não sei? Não sei. É uma coisa que você conhece? É? É, provavelmente. Uso? Se você tiver um lugar assim, levá-lo! É algo que você quer dizer, não tem um deslizamento, né? Ah, então, agora eu vou te dar uma vez. Eu vou te dar um lugar, então. Quando agora? Ah, desculpa. Pode saber, o carinha aqui. Olá. O carinha não vai falar nada, ele só atenta. Obrigado. Vejamos o cara aqui. Aquela mulher! É fácil! Ah, o que? Você lembra de ser really absurdo? Total absurdo? Ah, o que é o que faz a campeonata do campeonato. Eu acho que, por exemplo, não vai entrar. Você conhece? Eu queria te ensinar aonde onde está o que está. Uh? Eu quero ensinar ai os caras, mas... O que? Mas... Aquele homem, você acha que você conhece? O... O... É verdade, sim. E... E... O que é isso? Eu gostaria de beber aquele homem. Meu irmão, você não vai falar com aquele homem? E? Por que eu... Isso é... Eu acho que o homem que me envia o seu trabalho é melhor. Eu acho que eu não sei. Hum... Então... Eu acho que você está indo bem. Oh! Tem uma garota aqui? Um pouco... Um pouco... Um pouco. Um pouco. Você está bem vindo aqui? Sim... Eu gosto de cerveja e gamba. Tem uma garota... O que está bem? Tem uma garota aqui, porque... Tem comboio. Tem uno que tem tudo? O que você品? Um pouco.. Eu quero ver na sua camisola escala. E aí Ok, eu vou decidir. É, é só ele que toma, é verdade. Obrigado. Vou ter que tentar vencer a moça ali. Então, você está preparando? Ah, vamos lá. Você vai se divertir, né? Ai, ai, viu? Você vai se divertir, né? Você vai se divertir, né? Então, vamos lá. Oi, oi. Por que você está gostando de você com a minha irmã? O que é o meu勝ito? Eu vou beber com a minha irmã. Você vai se divertir com a minha irmã. Você vai se divertir com a minha irmã. É verdade? Eu vou te divertir. Eu vou te divertir com a minha irmã. Eu vou te divertir com a minha irmã. Você vai se divertir com a minha irmã. Você vai se divertir com a minha irmã. Se você gostar de comer uma receita, você pode responder com o Chateau-Burian, Blue-Rare. Então, você pode entrar em cima. O Chateau-Burian está na terra. Obrigado, você ajudou. Ok, vamos lá. Não, eu não vou deixar de ir. O que é que você não pode ir? Você não sabe o que você sabe. Ah, é isso. Eu sou uma espécie de Occa Matini, então eu não vou deixar a espécie de ir embora. O que é isso? É uma palavra? Olá, Tavo. Kaido, por favor, diga aqui do Sul. Como foi? Você conhecia o lugar do Há村? Sim, foi o Toba do Jumbo do Jumbo. É verdade? O Jumbo é onde é o Jumbo do Jumbo do Jumbo? Tem um lugar que não está no sete. Então, você vai entrar no Jumbo do Jumbo do Jumbo. É, sim. Tá bom? E aí, Toba? Você... Se você encontrar o Jumbo do Jumbo, você precisa fazer o Jumbo? Vou deixar de ter que ter um pouco. É a hora de fazer o mesmo tempo. Eu vou fazer o mesmo tempo. Certo, eu não vou dizer que o Jumbo do Jumbo do Jumbo do Jumbo do Jumbo. É verdade. Você tem que ter que ter que falar com o Jumbo do Jumbo. Temos que ir. É de surrar Amure seus homens Nossa, tinha que dar de cara com o inimigo agora, velho Como que o inimigo pegou? Não perca sozinho Fiquei 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 Isso aqui eu vou ignorar, gente, dá ou não? Bora Oxi, Yagami? O que foi isso? Meu Deus, foge logo Isso O Kaito gritando Ele falou que é o único que não tem placa Acho que é aqui Aqui no comecinho aqui, se eu não me engano Tá, eu tô ali preso Não é esse É lá também Vamos pra lá, então O que é isso? O que é isso? Oi, Dabo O que é isso? 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 Não tem a ver aqui Não, não. Você está feliz? Bem, você está feliz? Eu acho que você está feliz... Próximo dia. 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 O que é isso? 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 Toda o que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS LÁ A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AMOS AMIGOS NÃO TOU COM TEMPO OSHA PRONTO Vamos lá. Vamos lá. Olá, Hattori. Você pode ir? Não, sem nada. Você pode ser um gulme-reportador? Eu tenho que falar sobre qualquer coisa que eu tenho. Você ainda tem tempo? Você sabe o que eu tenho? Eu vou terminar logo. Eu vou fazer isso. Por favor, por favor, me desculpe. Beleza Então, eu não vou falar com o senhor Kajihira? Se você quiser fazer uma coisa, eu só vou falar com o senhor. Eu só vou falar com o senhor. Bem, eu vou me ajudar a fazer um trabalho muito bom. Eu vou me ajudar. Bem... Eu quero fazer um trabalho muito bem com o senhor. Olha, eu sou o senhor que me matar, que eu sou o senhor que me matou. Você é o primeiro atendente? E aí Um... Bem, o alzheimer do médico hoje é uma forma de descanso de doenças. Não há uma coisa que você possa ver se descanso. Mas o Addeck-9, o alzheimer do médico, fez uma boa força mais forte para o mouse experimento. Se isso é possível para a humanidade, o alzheimer pode fazer o alzheimer. O que é isso? O que é a certeza de que se está em ceguando a paciência de autoconheceria é uma das duas coisas. Não é um problema de autoconhecer com quem está em ceguando. Se alguém tiver ouviu a paciência, eu vou fazer um exercício presto a paciência e presta-lo. Porém, há pessoas que estão ficando trabalhando com risco e estão ficando mais esperadas. Não tem uma doença para não ter medo, mas também tem uma doença para evitar não ter uma doença. E aí Para a proposta, há vários tipos de tais, mas os 7% são os alzheimer. Os tais que se tornam a amíloid beta, que se tornam a amíloid beta. E o que diz que os tais que se tornam, o corpo se torna. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É por isso que Hamura e Mogura estão mortos de pessoas que estão mortas. Ah, mas... Shonon e Yakuza, ou Yakuza, não tem dinheiro? Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não é? Se alguém que está com isso, está perto de Shonon. A pessoa que está morta a Yakuza? Quem disse isso? Quem colocaria um segurador quando em contato com a Yakuza? Deixa eu ver... Kazami? Não, errei, errei, errei. Hum... O Kido, então. O pessoal do Kajihira. O que é isso? O que é isso? Você conhece o Kido? Você estava tão soltamente de cara. Se você pudesse se despear, você vai destruir a ser destruí. Quem é o Kido? Não, a gente não vê. Então, Kido, que foi o Kido que conheceu o Kido do Kido, que foi o Kido do Kido do Kido? Então, o que é isso? Ah... Es decir... para asistir para rellenar a Hymura y a Mosgupan. Es decir... no seanes en una naturaleza. Bueno... Pues... ¿Hum... ¿Hum... ¿Homano y Kido? ¿Humano es un gran problema? No... En realidad, Mocpyra es un gnome de Hymura. ¿Hum... Entonces... ¿Cuándoazione Hymura hizo la retencia? O que você usa? Quando o môgla está funcionando? Eu acho que o môgla foi destruída por um môgla. Por que? Eu acho que é isso. Eu também acho que é isso. Se você não está morto, você pode ter certeza de que você está morto. Sim, então eles são destruídos, então... Eu tenho certeza de que você está morto. Hã... Você tem que se encontrar muitas vezes? Não, mas... O que é que você quer dizer? É isso aí, certo? Eu acho que vimos que se o homem não é verdade. Claro... O homem já faz uma coisa também. Mas, muito dente se nos escutei. Eu tenho que acreditar que Diga Mundo quer se fazer uma pena. Se você nunca morrar, não tem como eu. Queria que você não vá, Andes! Eu acho que é uma coisa que eu gosto de fazer. Que coisa? Como você vai ver? Eu vou dizer que você está falando sobre o caso do O Okubo. Você está falando sobre o caso do O Okubo. Você é realmente verdadeiro. Você está falando sobre o caso do O Okubo? Mas... você vai ver com o caso do O Okubo? Você pode conversar com o caso do O Okubo, certo? Você pode conversar com o caso do O Okubo. Ele não tem nada de me. Eu te amo. O Terasa é o nome do Emi, e o Okubo sempre foi exposto a desigualdade. Mas eu... Eu me deixei. Eu não me deixei. Mas... Você deve ter mais uma vez o Okubo. Você quer que o Yagami faça isso. O que você vai fazer? Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau.